Para pra pensar no que torna um filme interessante. Eu sei que você é o tipo de pessoa que gosta de recomendar um filme, uma série, pros seus amigos. Você tem que ver isso. Sério, assiste. Mas por que os outros precisam tanto assistir esse filme ou essa série que você achou interessante? Possivelmente porque você achou a história interessante e a maneira como ela é contada é interessante também. Então, quando você não tem uma história interessante, isso é um problema. E esse, infelizmente, é o caso de A Menina Que Matou Os Pais e O Menino Que Matou Meus Pais. Filmes baseados aí no caso de Susana e Von Richthofen. Quando a página da Wikipédia da Susana e Von Richthofen é mais interessante do que o filme, é porque tem alguma coisa errada aí. E aqui nesse vídeo vamos falar um pouco sobre esses filmes lançados recentemente aí no Prime Video. Este é O Brasil Que Deu Certo e este é A Menina Que Matou Os Pais e O Menino Que Matou Meus Pais. Bom, mas antes de começar a falar aqui sobre os filmes baseados no caso de Susana e Von Richthofen, eu gostaria de deixar um recado pra você que gosta desse tipo de conteúdo, gosta desse papo sobre filmes brasileiros, sobre produções brasileiras, sobre cultura muito popular brasileira, inscreva-se aí no canal do Brasil Que Deu Certo. Dessa maneira você ajuda a espalhar a palavra da cultura muito popular brasileira. Eu imagino que todo mundo que tá assistindo esse vídeo conheça o caso de Susana e Von Richthofen, mas caso não conheça, eu explico rapidamente. Esse foi um caso que ficou muito famoso em 2002, quando Susana, o seu namorado na época, Daniel Cravinhos, e o irmão dele, Christian, mataram os pais dela com barras de ferro enquanto eles dormiam. Alguns dias depois eles confessaram o crime e foram presos. Quem viveu essa época lembra da grande repercussão da mídia em torno do caso aí. Bom, vamos lá. A premissa do filme é interessante, ousada até, eu diria, afinal de contas é uma coisa incomum você fazer dois filmes pra contar a mesma história, porém versões diferentes dela. As versões, no caso, são as de Susana e Von Richthofen, que é contada no filme O Menino Que Matou Meus Pais, que se baseia aí em culpar o então namorado dela, Daniel Cravinhos, e a versão dele, do Daniel Cravinhos, que é baseada em culpar ela pelo crime e é contada no filme A Menina Que Matou Os Pais. O problema é que as duas versões são justamente isso. Elas são versões. E como versões, elas são cheias de contradições, cheias de furos, etc. O único trabalho do filme parece ser jogar as duas versões pro telespectador e falar, ó, vê aí qual que você acredita mais aí. A única preocupação do filme é ir de um ponto A até um ponto B. O ponto A sendo o momento em que a Susana e o Daniel se conhecem e começam a namorar, e o ponto B sendo o momento em que eles matam os pais dela. É apenas uma reconstituição dos fatos que são narrados nessas duas versões, como se fosse um episódio do Linha Direta, mas com uma pegada meio malhação, assim. Nada ali convida o telespectador a refletir. Em nenhum momento você para e fala, nossa, por que a sociedade é assim? Ou então, cara, como assim? Como alguém mata os próprios pais? Basicamente, o que a gente entende pelo filme é que a Susana fumou maconha demais e resolveu matar os pais. Sério, vamos pegar um outro filme, por exemplo. O Rambo. Se você tá assistindo o Rambo, você vê que tem um motivo pra ele ser agressivo daquele jeito. O cara foi atordoado na Guerra do Vietnã, perdeu todos os amigos dele, não consegue se adaptar a uma vida normal, e aí, quando ele é provocado, ele explode. E isso é explicado no filme. Pô, tá bem justificado por que o cara é assim. Mas o texto desse filme aí, da menina que matou os pais, é tão ruim que chega a dar raiva. Tipo, os pais são meio que retratados como os vilões da parada. Tá, mas como eles são vilões? Tipo, mostra o pai falando pra filha que ela não deve encontrar o namorado durante dia de semana. Sei lá, uma coisa normal pra um pai falar pra uma filha, né? Só que aí também rola uma insinuação de que o pai abusava sexualmente da Susana. E isso é colocado meio que no mesmo balaio, assim. Como se o peso dessas duas coisas fossem iguais. É sério, esse é provavelmente o roteiro mais pobre que eu já vi na minha vida. É tipo quando o Silvio Santos fazia a reconstituição da vida de algum famoso no programa dele, não sei se alguém lembra disso, ele chamava tipo o Ratinho. E aí fazia uma encenação bem vagabunda, assim, da infância humilde dele, do começo dele. Tudo com uns atores bem amadores, assim, tudo bem tosco mesmo. Esses filmes aí, a menina que matou os pais e o menino que matou meus pais, são exatamente isso. E quando eu digo que a página da Wikipedia é mais interessante do que o filme, eu não tô mentindo. Eu aprendi um monte lendo sobre o caso na Wikipedia, e no filme eu não aprendi nada sobre o caso. Por exemplo, você sabia que em 2010 a Susana afirmou que o Astrogildo, o pai dos irmãos Cravinho, foi o mandante do crime? Pois é, existem vários desdobramentos curiosos e diferentes abordagens que poderiam ter tornado isso aqui minimamente mais interessante. Contar a história pela visão do irmão da Susana, o Andreas, já seria bem mais interessante, por exemplo. E aí, pra completar, em nenhum momento se justifica fazer dois filmes. Poderia ter sido um filme só, inclusive acho que ficaria até um pouco mais interessante, né? Com umas idas e vindas, como ela viu aquilo, como ele viu aquele momento. Não existe nenhuma recompensa pro telespectador que assiste os dois filmes. Existem pequenas coisas, tipo, na versão dele, é ela que dá maconha pra ele. Na versão dela, é ele que faz ela virar maconheira. Mas, assim, são coisas muito pequenas e que acabam não tendo peso nenhum no desfecho trágico ali da história. Lembrando que, originalmente, antes da pandemia, esse filme seria lançado no cinema. Ou seja, você ia ter que pagar dois ingressos porque a obra aí só tá completa quando ela é vista na sua totalidade. Eu acredito que, nesse sentido, o fato dos filmes terem sido lançados numa plataforma de streaming ajudaram aí o projeto a não fracassar muito. Porque aí você meio que pode ver quando você quiser. Primeiro assiste um, aí umas horinhas depois, ou no dia seguinte, sei lá, você assiste o outro. Enfim, e ainda temos as atuações pra comentar. Eu acho até injusto julgar a atuação da Carla Dias como Suzana e Ivon Richthofen, porque o texto é tão ruim, tão ruim, que eu acho que é injusto com o ator. Mas, cara, pra gente que viu o BBB21, eu só consigo ver a Carla Dias ali. Em nenhum momento eu consigo ver a Suzana e Ivon Richthofen ou qualquer outra coisa que não seja a Carla Dias. E o Leonardo Bittencourt, que faz o Daniel Cravinhos, atua bem diferente da Carla Dias. Enquanto ela é mais teatral, ele tem um estilo um pouco mais naturalista ali, que eu gosto mais. Mas, de novo, impossível julgar com um texto tão ruim. É tipo assistir um episódio muito ruim da Malhação, isso aqui. A única parte boa é quando toca a música A Cera do Surto, que era um verdadeiro hit na época. Que me pirou o cabeção, que me pirou. Um rosto lido e um sorriso encantador. E um jeitinho de falar que me pirou. Que me pirou o cabeção. Bom, podemos finalizar então com uma nota 2 para O Menino Que Matou Meus Pais, que é a versão da Suzane pro crime. E com uma nota 3 para A Menina Que Matou Os Pais, que é a versão do Daniel Cravinhos pro crime. E por enquanto é isso, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like esperto e comente. Você assistiu esses filmes? Você gostou? Você não gostou? Eu quero saber a sua opinião. Comente aí. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Tem o botão inscreva-se ali embaixo. Dessa maneira você ajuda a espalhar a palavra da cultura muito popular brasileira. Você já é inscrito no nosso canal? Não tem problema. Envie esse vídeo para um amigo. Envie esse vídeo no grupo de WhatsApp da família. Dessa maneira você também ajuda a espalhar a palavra da cultura muito popular brasileira. Considere também se tornar membro do nosso canal. Tem o botão Seja Membro ali embaixo. Dessa maneira você vai receber conteúdo exclusivo todo mês. Lives exclusivas e vídeos exclusivos também. Tudo isso por um valor bem pequeno que provavelmente não vai fazer muita diferença para você, mas para a gente vai fazer bastante. Tá certo? Entre também na nossa lojinha www.obrasilquedeucerto.com.br Lá você encontra diversos produtos como camisetas, canecas, meias, chinelos, pano de prato, etc. Muita coisa legal, muita coisa bacana que eu sei que você vai gostar. Tá legal? Galera, por enquanto é isso. Um grande abraço e tchau. É só para mim! E aí E aí E aí E aí E aí E aí